Hoje eu vou te ensinar a ganhar 150 reais por dia simplesmente utilizando o seu computador ou até mesmo o seu celular. A única coisa que você precisa fazer é assistir esse vídeo passo a passo porque no final eu ainda vou te dar um bônus pra você conseguir fazer 300, 600 reais por dia só utilizando esse bônus. E vou repetir, tudo isso usando o seu celular, coisa que você já utiliza e talvez ainda não ganha dinheiro. Quer aprender como fazer isso? Vem comigo que nesse vídeo você vai ganhar dinheiro. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Bradó aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Play Negócios. E o negócio é o seguinte, cara, esse método ele é o único e exclusivo aqui do canal é o método no qual eu vou te ensinar um meio não tão convencional assim na internet. O bacana desse método é que você pode literalmente usar o seu celular, tá? O mais bacana é que você pode ganhar dinheiro literalmente com o seu vizinho aí. E acredite se quiser, ele mesmo vai querer fazer parte disso. Eu sei que deve estar confuso, você vai falar, mano, como assim? O que é isso? Isso é uma novidade e você está perdendo grana. Todos os dias você tem a oportunidade, essa oportunidade na sua mão, só que você ainda não conhecia essa plataforma que eu vou mostrar pra você. Mas antes de eu mostrar pra você, deixa o seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva aí, pô. A gente está com a meta grande pra chegar a um milhão e meio de pessoas. Ajuda a gente nessa meta. E claro, se você ficar com qualquer dúvida dentro desse método, faz o seguinte, comenta aqui abaixo que eu vou ter o prazer de responder. Agora vamos lá pra tela do meu computador que eu vou te mostrar exatamente como que funciona esse método. Bom, pessoal, seja muito bem-vindo à tela do meu computador aqui e eu já logo de cara vou te dar todas as ferramentas pra você começar a ganhar dinheiro com esse site. Lembra que eu falei pra você que é 150 reais? E agora você já está vendo aí a informação na sua tela, tá? Primeiro passo, eu vou fazer aqui tudo por passo a passo pra te ajudar muito mais, ficar bem claro na sua cabeça. Primeira coisa, mega blaster importante, é o seguinte, nesse site você vai ganhar dinheiro indicando imóvel. Só que acontece o seguinte, muita gente agora deve estar Ah, não, mas Samuel não tem imóvel, não tenho ninguém. Como é que eu vou indicar? Não, fica tranquilo, tranquilo, tranquila. E eu vou te explicar exatamente como que você vai conseguir, cara, 10, 20, 30 imóvel por dia pra colocar direto aqui e ganhar dinheiro. E eu não estou inventando. Isso aqui, quem chegar primeiro nesse vídeo vai ganhar dinheiro. E você pode ser essa pessoa, tá? Tem muita gente que assiste esse tipo de vídeo e não coloca em prática. E se você colocar, você pode ter certeza que você vai ganhar muito dinheiro. Como que funciona? Esse site aqui é o Ops Ganhei. Na verdade é um aplicativo, mas eu já mostro pra vocês, tá? Como que funciona? Você pode indicar imóveis pra ganhar dinheiro. Eu vou te explicar aqui, ó. Ganhe 150 reais por imóvel publicado na nossa plataforma. Um detalhe importante, pessoal, não precisa alugar o imóvel. Só de publicar no site, automaticamente você já ganha, tá? E vocês vão entender como que você vai ter uma porrada de imóvel publicado aqui. Como receber? Após sua indicação ser publicada, tá vendo? Você irá receber seu prêmio através do depósito bancário até o dia 18 do mês seguinte da publicação. Ou seja, vamos supor que você indicou em janeiro. Em fevereiro, até dia 18 do mês, você recebe um depósito bancário direto na sua conta. É muito simples e muito fácil. Aqui eles explicam até mais detalhes, tá? Você indica o imóvel no Ops Ganhei e ganha 150 por imóvel que for publicado. Simples assim. Cara, não tem segredo. É exatamente isso que eu tô descrevendo aqui pra vocês. Uma outra coisa legal, você pode fazer o seguinte. Tem duas formas de você indicar. É bom que você entenda isso na primeira parte, porque a segunda parte vai complementar. Aí você vai colocar dinheiro no bolso, você pode ter certeza. Essa parte final, esse bônus, você pode ter certeza que ninguém, ninguém fala isso pra você, tá? Existem plataformas, existem pessoas, existem agências que estão ganhando muito dinheiro porque tem essa informação que você vai ter aqui hoje. Ops Ganhei. Escolha como você prefere indicar. Ops Site, tá? Basta acessar nosso site, preencher o cadastro com os dados do contato do proprietário, endereço completo, imóvel. E agora é só acompanhar a indicação. Ou você compartilha o seu link com a pessoa. Presta atenção no que eu tô falando aqui. Vamos supor que você... O seu vizinho tá alugando aí, tá? Vou te dar um exemplo. Ele tá alugando o imóvel dele. Você pode mandar esse link e falar, cara, publica nesse site aqui, ó. Você pode ter certeza que vai alugar muito mais rápido. Porque o Ops Ganhei realmente é um site muito bom. Você vai mandar o seu link. E como que você consegue o seu link? Fazendo o cadastro dentro da plataforma, tá? Aqui embaixo, inclusive, tem, ó. Você indica o imóvel pelo site ou compartilhando o link. O link tá dentro do site. Assim que você faz o seu cadastro, já tem o link aqui, ó. Onde você pode mandar pro proprietário da casa, tá? Um profissional entra em contato com o proprietário. Outro benefício de você fazer isso. Você não vai precisar convencer que o aplicativo é bom. Automaticamente, alguém da Ops Ganhei vai ligar pra essa pessoa, pro proprietário. Vai explicar, ó. É assim, é assim, é assado. Funciona dessa forma. É desse jeito e tal. A gente pode publicar? Sim. Show de bola. Publicou. Assim que publicar, no dia 18 do próximo mês, você ganha. Opa, pausa aqui. O negócio é o seguinte. Eu sei que eu tô mostrando método pra você ganhar 300, 600, até mil reais por dia. Porém, existe um método no qual você pode ganhar no piloto 100% automático. Muita gente chega nele e pergunta, Samuel, dá pra ganhar dinheiro com a internet? Dá pra viver da internet? Sim, hoje eu vivo exclusivamente da internet. Inclusive, eu desenvolvi um método chamado Grana Turbo, no qual você pode ganhar no piloto automático. Sem precisar indicar, sem precisar vender, sem precisar ficar assistindo vídeo, responder tarefa. Nada disso. Só vai configurar e esse sistema, ele automaticamente vai começar a te dar renda todos os dias direto na sua conta. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, que é pequena e não tem vaga pra todo mundo, faz o seguinte. Clica no primeiro link da descrição, vem pra dentro, eu te vejo do outro lado e eu tenho certeza absoluta que você vai começar a ganhar dinheiro logo no primeiro dia se você executar certinho e configurar do jeito que eu vou te ensinar lá. Beleza? Tamo junto? Vamos voltar com o vídeo aí. Aí você deve estar se perguntando agora. Beleza, Samuel? Quais lugares eu posso indicar? Quantos imóveis eu posso indicar? Não tem limite de indicação. E aqui, o mais importante, isso aqui vai ser muito importante pra vocês entenderem o bônus que eu preparei pra vocês. O mais importante. Nós trabalhamos com imóveis de várias cidades do Brasil. Consulte o regulamento. Aqui no regulamento tem todas as cidades aqui que o Ops ganhei. Você pode indicar, tá? É só você... Aqui, ó. Tudo aqui, tudo bonitinho. Indicação. Então, é só você ver exatamente aonde é os lugares pra você participar. Só que, Samuel, como que eu vou ganhar sendo que eu não conheço nenhum imóvel, eu não tenho nenhum imóvel, eu não conheço ninguém, né? Cara, presta atenção. O que você vai fazer? Você vai entrar na Google e você vai entrar no maior site de compra e venda do Brasil, chamado OLX. OLX, presta atenção no que você vai fazer aqui. Você vai vir exatamente aqui no regulamento e vai ver as cidades que são liberadas pra você fazer. Ó, cidades para Curitiba, vamos pôr aqui, ó, Curitiba. Tá? Vamos pegar aqui Curitiba, que eu já sei que Curitiba dá. Vou vir aqui na OLX e vou colocar aqui, ó, Curitiba, alugar. E vou pesquisar. Olha o que vai acontecer, tá? Olha o que vai acontecer. Vou clicar aqui em pesquisar apartamentos. Ele só vai pegar exatamente a cidade de Curitiba e região, tá vendo aqui? Cara, eu tô em São Paulo e eu consigo fazer isso com qualquer lugar, qualquer lugar do Brasil. Olha, olha, presta atenção. Pesquisei aqui sobre Curitiba ou qualquer outra cidade que tem aqui dentro, eu posso entrar exatamente, ó, casa para locação comercial. Vou clicar aqui. Olha que bacana. Quando eu abro esse chat, eu sei como é a casa. Eu tenho já as fotos da casa. Eu já tenho todo o material. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, no chat ou ver o número. Jorge Luiz Pacheco. Fazendo uma propaganda pra ele ainda. Vou entrar em contato com o Jorge e vou conversar com o Jorge. Jorge, é o seguinte, tô vendo lá que você tá alugando sua casa e tal. Eu vi na OLX. Você já alugou? Não, não aluguei. Então esse negócio é o seguinte, Jorge. Eu posso colocar sua casa em um aplicativo no qual você vai conseguir alugar ela muito mais rápido? Cara, você não vai pagar absolutamente nada. A única coisa que vai acontecer, provavelmente uma central da Ops Ganhei vai te ligar e vai confirmar pra ver se é tudo correto e tudo mais. Cara, é só isso. Todo dia. Imagina aí, você tem uma casa e a pessoa te liga falando que vai colocar a sua casa num portal onde você pode alugar muito mais rápido. É só benefício. Todas as fotos já estão aqui disponíveis. Ou seja, quando a plataforma da Ops Ganhei entrar em contato e querer as fotos, já tá tudo prontinho aqui. Todas as fotos já estão disponíveis pra você, o preço, tudo bonitinho. A partir do ponto que essa casa aqui, ela entra no Ops Ganhei pelo aplicativo, automaticamente você ganha R$150. Sabe qual que é o mais incrível? É que aqui, além de casa, cara, tem apartamento aqui, apartamento duplex, vamos ver mais outros aqui, apartamento duplex, três dormitórios, tem apartamento dois quartos, cara, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Tem um monte de casa aqui, todos os dias você consegue basicamente achar milhares de casas. Sabe qual que é o mais interessante aqui também? Existe um macete dentro da OLX pra você conseguir casas verdadeiras que ainda não foram locadas. Por quê? Muitas das casas que estão aqui já foram locadas. Então você vai entrar em contato, vai demorar e tudo mais. O que que eu recomendo você fazer? E você vai aplicar esse filtro exatamente agora. O que que você vai fazer? Você vai notar que todas as vezes que você logar aqui na plataforma, você vai ver aqui exatamente quando foi publicado. Por exemplo, aqui, hoje, às 2h31 da tarde. Essa aqui, 2h30, 2h30 na verdade, né? Essa aqui, 2h29. O que que você vai fazer? Você vai pegar só as que foram publicadas hoje. Ou seja, todo dia deve entrar uns 100, 200 imóveis aqui dentro da OLX que dá pra você entrar em contato. Dá pra você contratar alguém só pra ficar entrando em contato enquanto você ganha mais dinheiro. Isso é o mais bacana. Por quê? Aqui, por que que eu tenho que entrar logo nas que publicaram hoje, Samuel? Porque se essa pessoa publicou hoje, quer dizer que ainda não alocou o imóvel. E assim, você consegue ganhar muito mais dinheiro com esse imóvel. Você consegue fazer esse imóvel ser anunciado aqui dentro da plataforma. Sabe qual que é o mais incrível? Além de tudo isso, você pode monetizar todos os dias. E quando bater lá até dia 18, você vai literalmente receber uma bolada aí na sua conta. Eu conheço pessoas que estão só vivendo desse método. E detalhe, eu vou fazer um outro método complementar a esse aqui, no qual você pode triplicar a quantidade de grana que você vai ganhar aplicando esse método. Literalmente, você só vai precisar seguir o passo a passo e vai ser 100% gratuito. Se você quiser ver esse vídeo, coloca aqui nos comentários. Samuel, quero muito. Esse método vai me ajudar bastante que eu faço o próximo vídeo pra vocês, tá? Outro negócio legal aqui, pessoal, também, é que é o seguinte. Você quer complementar sua renda na internet? Você quer começar a ganhar dinheiro de fato na internet? Eu tenho um método chamado Grana Turbo. Eu vou até mostrar a página aqui pra vocês, ó. Grana Turbo. Esse método, ele é 100% online, no qual você literalmente só precisa configurar pra receber todos os dias no piloto automático. Aqui abaixo, no primeiro link, eu vou deixar essa página pra você ler e entender como é que funcionam as quantias. Dá uma olhada aqui também no meu vídeo, onde eu mostro bastante coisa. E se você quiser fazer parte dessa comunidade pra começar a ganhar dinheiro todos os dias, sem precisar vender, sem precisar indicar, sem precisar assistir vídeo, literalmente no piloto automático. Clica aqui e vem pra dentro dessa comunidade que você pode ter certeza que você vai ganhar dinheiro. Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!